Então é isso, elenco. Bom, né? Ó, legal, mas pode melhorar aqui, né? Concordo. E aí, tá bom? Mas pode melhorar. Ei, ei, pra onde você vai? A gente tá com o cabelo, amiga. Mas tá tão lindo. Mas pode melhorar, né? É sempre bom melhorar. Por isso, a nova Muriel lança Bambuliz. Com amido de milho, estrado de bambu e silicone solúveis. Cabelos muito mais lisos e cheios de brilho. Bambuliz. Evolução do que já era bom e ficou ainda melhor. E aí